Porque a Mãe África é a mãe de todos nós. Para a gente ter fé, é tudo na vida. É a única coisa que os nossos ancestrais tiveram quando vieram na condição de escravizado para a diáspora. Já ouviu falar em Roma Gigante? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mãe África Mãe África Mãe África Mãe África